Você pode dizer que já ficou para trás Pode até esquecer, dizer que não importa mais Mas meu passado sempre O teu passado não esquece E nesse inferno, o meu passado já desce Não se pode, não se pode, não se pode Faz parte de todos os nossos olhos do amor Não se pode, não se pode Porque você vai gritar Porque você vai pensar Toda a vida vai conhecer Você pode, não se pode, não se pode A vida que o meu passado já desce A vida que o meu passado já desce Você pode, não se pode, não se pode Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.